Bom, então a Taesa resolveu mudar a política dos seus próprios dividendos. Só que o mercado, quando ouviu falar disso, derrubou as ações da companhia em mais de 5% em coisa de 2, 3 dias. Além disso, a Taesa acabou de divulgar um novo bom dividendo agora pra maio, eu vou te mostrar isso. Aí fica a pergunta, será que tudo isso é tão ruim assim pra Taesa mesmo, a ponto da ação cair desse jeito? Ou será que agora é o retorno da melhor ação de dividendos da bolsa? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, bora pro conteúdo. Beleza, o primeiro ponto aqui é a gente avaliar o último dividendo anunciado pela Taesa, que foi, no meu ponto de vista, acima do esperado. E a gente consegue ver esse anúncio aqui, aviso aos acionistas, falando que as ações da Taesa Unit, a Taesa 11, vão pagar R$0,42 por ação. Isso tudo a acontecer um pagamento no dia 27 de junho, com base na posição acionária, ou seja, data com em 13 de maio de 2024. Já aconteceu no momento que eu gravo esse vídeo. Tá, então esses 40 e poucos centavos são juros sobre capital próprio, quando você tirar ali os 15% de imposto de renda, comparado à cotação atual de R$35 da Taesa, isso aqui vai dar algo muito parecido com 1% de dividend yield nesse pagamento. Só que aí vamos avaliar como é que tá o dividendo pago pela Taesa nesse momento. Se a gente olha em termos financeiros, 2024 tá em R$2,22, enquanto 2023 fechou em R$2,91. Mas quando a gente olha aqui pro mês de maio, o que a gente vê foram dois anúncios de dividendos da Taesa, sendo que um foi o dividendo mesmo, R$1,13, e outro foi esse juros sobre capital próprio de R$0,42, que vai totalizar ali algo próximo a R$1,50. E aí a gente olha pra maio do ano passado, onde a Taesa fez um anúncio de R$0,07 por ação. A diferença é que ano passado, em janeiro, o primeiro anúncio de dividendos da Taesa foi de R$1,33, enquanto que nesse ano foi de apenas R$0,66. O que a gente costuma ver pra Taesa em todos os anos? Ela tende a pagar dividendos quase trimestrais. Ou seja, ela faz um anúncio ali em janeiro de todos os anos, depois ela faz outro em maio, a ser pago ou em agosto ou em junho, como é o caso desse ano. E, normalmente, depois, no segundo semestre de cada ano, ela costuma fazer mais dois anúncios. Um em agosto, como foi aqui em 2023, e mais um em novembro ou em dezembro, como também foi aqui. Ou seja, a Taesa aqui está mais ou menos em 80% do dividendo pago no ano passado, e ela ainda tem mais dois anúncios pra fazer. Eu acho muito difícil ela não superar o ano de 2023. Então, se a gente olha pra esse panorama, a gente para e pensa, poxa, então por que o mercado derrubou as ações da Taesa depois desse anúncio de dividendos? E a principal razão foi pela alteração da política de dividendos da empresa, que foi divulgado em fato relevante, inclusive no mesmo dia do anúncio de dividendos, e que teve dois highlights aqui. O primeiro deles é, pra o exercício de 2024, a proposta de distribuição de proventos será de, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. E a empresa diz que, a partir de 2025, a intenção é que esses 75% passem pra algo entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Ou seja, ela está falando ali do payout em relação ao lucro líquido regulatório. Se a gente olha puramente pro payout da empresa, a gente vai ver uma média nos últimos anos de mais ou menos 73%. Então, se ela vai pagar 75% esse ano, beleza, ela vai ficar algo próximo a isso. Agora, tem um outro problema aqui. A nova base pra pagamento de dividendos da Taesa é que mudou. E esse é o segundo, mas o principal highlight aqui dessa mudança da política de dividendos. Onde a companhia diz, visando a execução do planejamento estratégico e maior previsibilidade por parte do mercado na base de dividendos, a base de cálculo da distribuição de proventos da companhia passa a ser o lucro líquido regulatório a partir de 2024. Em linhas gerais, antes, o dividendo da Taesa era calculado com base no lucro líquido chamado de IFRS. E agora ele vai ser calculado com base no lucro líquido regulatório. Mas o que isso significa na prática? Pra gente explicar isso aqui, a gente precisa entender como é que é a dinâmica de uma transmissora de energia elétrica, como é o caso da Taesa. Ela basicamente entra em leilões de transmissão de energia elétrica pra conseguir a concessão de criar linhas de transmissão e operar aquelas linhas. Assim, ela ganha dinheiro operando aquelas linhas. E aí aqui a gente pode ver alguns exemplos de concessões que a Taesa já venceu no passado. Aqui a gente encontra o ano de assinatura dessas concessões, a maioria dessas ali do início dos anos 2000. E aqui nessa outra coluna a gente vê a data de término dessas concessões. Normalmente você vai ver um prazo de 30 anos quando a concessão é assinada. Só que no meio desse prazo é comum a gente ver o que a gente chama de redução da RAP, que nada mais é do que uma redução já prevista pra aquela receita que a concessão gera pra companhia. Pra ficar ainda mais claro de entender, eu fiz esse pequeno desenho mais ou menos aqui. Imagina que a companhia fez uma concessão com receita de R$200 ali no começo dos anos 2000. Isso tudo com vencimento em 2030. O que vai acontecer é que a receita de R$200, ela vai ficar por alguns anos. E depois, quando a redução de RAP acontecer aqui no ano de 2018, a companhia vai ficar com a receita que é, na verdade, metade do inicial acordado. Então de R$200, ela passa pra R$100 até o final do prazo. Em linhas gerais, toda concessão, ela paga mais no começo e paga menos no fim. Entendido isso aqui, fica mais fácil a gente diferenciar o que é o lucro líquido gerencial do lucro líquido IFRS. No caso do lucro líquido gerencial, a empresa teria uma receita exatamente de R$200 até 2018 e depois exatamente de R$100 até 2030. Era isso que deveria ir pro balanço no caso do lucro líquido gerencial. Agora, no caso do lucro líquido IFRS, o que a gente veria, na verdade, seria uma média desse valor aqui sendo considerado por todo o período da concessão. Ou seja, entre os anos 2000 até o ano 2030, o lucro IFRS dessa concessão aqui seria, na verdade, de R$150 por todo esse tempo. Tecnicamente falando, essa é a diferença entre um regime de caixa e um regime de competência. E o que a Taísa tá querendo fazer agora é dizendo, olha só, eu quero só distribuir em dividendos a base do meu regime de caixa, o que realmente tá entrando de dinheiro no caixa e não aquele regime de competência considerado lá pelo IFRS. E aí, quando a gente olha pra o primeiro trimestre de 2024, nos resultados da companhia, a gente já consegue enxergar aqui a diferença do lucro líquido regulatório, que ficou em R$193 milhões, pro lucro líquido IFRS, que estaria em R$374, isso aqui é quase o dobro. E lembrando que, no meio disso tudo, a outra premissa da política de dividendos da Taísa continua valendo, onde ela diz, os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício, ou seja, do lucro líquido IFRS. Então, no resumo da ópera, o que a gente tem de política de dividendos pra 2024 é o investidor precisa receber 50% do lucro líquido IFRS, não menos que isso, e pelo menos 75% do lucro líquido gerencial. E aí, essa parte do lucro líquido vai pro acionista, e o restante do dinheiro que vai ficar dentro do caixa da companhia, a empresa vai tentar, inclusive, controlar a dívida que ela vem aumentando desde 2021. Nesse momento ali, quase 4 na proporção de dívida líquida sobre EBITDA. Inclusive, nesse gráfico, a gente consegue ver a dívida líquida crescendo pra caramba desde o primeiro trimestre de 2023. E uma parte desse dinheiro, mais especificamente algo em torno de R$4,7 bilhões, também foram e estão sendo empregados pra continuar as quatro concessões que estão em construção pela Taesa nesse momento. No final das contas, o que isso aqui me parece é uma tentativa dos gestores de continuar mantendo a Taesa nos trilhos, considerando três cenários. O primeiro, que ela continua precisando vencer novas concessões até 2030, porque muitas estão vencendo e são concessões do passado muito boas. Segundo, a empresa já está endividada pra caramba. E terceiro, a empresa vai continuar querendo ser uma boa pagadora de dividendos, como ela sempre foi. São vários pratos pra ela equilibrar nesse momento, e o fato é que não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer com a Taesa no futuro. Porque, por exemplo, se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a gestão da Taesa vai continuar sendo competente, vai vencer novas concessões, porque eles estão no mercado há muito tempo, fazendo isso muito bem. E se o IGPM não continuar atrapalhando um pouco a Taesa, ela vai voltar pros trilhos, pagar pelo menos um dividendo mediano. Só que eu nunca vou usar o que eu acho que vai acontecer pra decidir o que de fato eu preciso fazer na hora de decidir comprar ou vender uma empresa. Até porque se eu assim fizesse, eu ia estar muito exposto ao risco dos meus próprios vieses, das narrativas que saem no mercado dia após dia. E é por isso que aqui no Clube do Valor a gente prefere investir de forma sistemática. E também fazem assim todos os nossos clientes, que já somam mais de 2 bilhões de reais sobre consultoria e gestão aqui na empresa. Por isso que pensando em ajudar todo mundo, a gente abriu algumas vagas pra uma consultoria de investimentos 100% gratuita. Onde a gente vai pegar uma hora de um dos nossos especialistas, que ajuda todos os nossos clientes a aplicar estratégias sistemáticas, pra saber quando comprar e quando vender um ativo. Pra que ele olhe individualmente pra tua carteira. E que você entenda se tem algo que você pode fazer pra investir cada vez melhor. No mínimo, ter uma segunda opinião de como é que você tá investindo. De um profissional da área. Se você quiser participar dessa consultoria gratuita, é só clicar nesse botão aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Então beleza, se a gente não investe com base em achismo, a gente precisa responder agora. Qual é o cenário da Taesa, se ela continua sendo uma boa pagadora de dividendos ou não? Sem viés emocional, sem achismo. E com foco em dividendos. Pra isso, a gente usa a nossa estratégia sistemática chamada Máquina de Dividendos. Que, inclusive, teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano nos últimos mais de 20 anos, como esse gráfico te mostra. E aí a gente olha pra Taesa e a gente vê, ponto 1, uma constância de pagamento de dividendos que não vende agora. Vem, no mínimo, lá desde 2009, que a própria empresa disponibiliza ali no seu RI. E quando a gente olha pra média de dividend yield da Taesa, nos últimos 3 anos, a gente vê mais de 12% ao ano. Isso coloca ela na nona posição dentre as maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Como a Máquina de Dividendos seleciona sempre as 10 primeiras, ela, sim, hoje faz parte de uma das maiores pagadoras da bolsa. Agora, é óbvio que nunca é prudente você investir seu dinheiro numa empresa só. É por isso que a gente liberou esse ebook te ensinando exatamente como a Máquina de Dividendos funciona e 7 outras empresas que estão atualmente dentro das maiores pagadoras da bolsa. Se você quiser ter acesso gratuito, é só clicar nesse link aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Dito isso, ficou muito claro aqui o que é que tá acontecendo com a mudança de dividendos da Taesa e se faz sentido pra quem tá pensando em dividendos. Se você chegou até aqui, viu tudo isso e quer ver quais são as empresas que vão distribuir um dividendo muito alto no próximo mês, no mês de junho, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que já tá disponível aqui no canal. E se teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido pra você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do Sô Dividendo que eu tô te esperando no próximo conteúdo.